A tua baby não gosta de trap, vem que vou lhe fazer cafuné Sei que tens mente de adulta, mas agora queremos beber Nos queremos uma, sei lá, que tem a ver com a nossa vibe Que quando entrar na party chama atenção Ficamos quentinho até parece uma batatinha Um, dois, três, batatinhas fritas Eu quero uma angolana morena que não me evita Um, dois, três, batatinhas fritas Eu quero é sentir o som daquela pele lisa Um, dois, três, batatinhas fritas Eu quero uma angolana morena que não me evita Um, dois, três, batatinhas fritas Eu quero é sentir o som daquela pele lisa Quero é um moleque, come back Quem gosta muito de trap, isso não é trap, é terapia Eu canto muito de arrepiar E vejo rappers a tentarem fazer aquilo que eu faço Eu entro, não desculpo um passo, pois sou o dono do pedaço Conta até três batatas, enfrenta-se a cair Pro tenha cuidado, o seu basquete, vamos com a topi Fazendo o que eu gosto, podes crer que isso é o mar She's plan B, I'm de calo Baby não gosta de trap, só quer funk pra mexer o S Eu que fingo ser carinhoso, fiz cafuna dentro do Mercedes Disse que tem uma amiga, pô é louca, que também curte o ué da minha vibe, yeah Um mais um é igual a três, ambiente com as duas lá na trap Touch estão na panda e elas ficam loucas Até casadas eu tenho na cola É muita faca na via do time gasolina, vamos passar no falangola Dois dias na panda, pros milhões na conta Amo dinheiro, não amo essas moças Hermes, isso é coisa de mais velho Mas o novinho tá com uma Birkin Nova, 20 Nos queremos uma cela, que qualquer jogo só dá topar Mas também não tem como negar, porque nós todos somos style E a nigga tripping, tripping, niggas a surfing, 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 yeah Chore tá shaking, shaking, porque se bateu com a puta, tá minha gang Todas que irem se dominou Nós partimos pra aqui, coração, shh Baby não gosta de trap, hum, não vai gostar Baby dizia, não conta do trap, mas agora só tá pedindo cafuné Por causa do rock, lipo da minha gang Hum, com calma, bebe Chama-me-me-se basqueado Olha, tá bem bichado Ele é só carramados Já não queremos a dúvida, agora só queremos 9 reais Corta, tem a frita, 1, 2, 3 Fala, sério Tu se não manda animar É milho, não, não Sei quem te espera, não sou eu Ninguém não tenta, fica entre mim Quem que tu sabe, as duas tá me aconselhando Eu quero só uma, sei lá, que tem a ver com a nossa vibe É que quando chega na palha, chama atenção, fica muito tintinho, é 1, 2, 3, bem Buta, tem a frita, é Mas morando a minha wife Onde melhor não sei Sinto que podes dizer Não vai vindo, porque é uma vela a taça em proteção A tua baby não gosta de trap, vem que vou lhe fazer cafuné Sei que tens mente de adulta, mas agora queremos beber Nós queremos uma, sei lá, que tem a ver com a nossa vibe E quando entra na pare chama atenção, fica um esquentinho Até parece uma batatinha Um, dois, três, batatinhas fritas Eu quero uma angulana, morena que não evita Um, dois, três, batatinhas fritas Eu quero é sentir o som daquela pele lisa Um, dois, três, batatinhas fritas Eu quero uma angulana, morena que não evita Um, dois, três, batatinhas fritas Eu quero é sentir o som daquela pele lisa